Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Place Your Bets. E aí Caio, e aí João, tudo bem? Fala Fernando, fala Caio, tudo bem? Tudo jóia. Fala pessoal, tudo certo e vocês? Beleza. Bom, vamos lá para mais uma edição do nosso podcast, que é o nosso programa quinzenal, que a gente traz novidade, qualquer coisa relevante do mundo do investimento, tentando trazer um insight. Então o nosso objetivo é sempre tentar ir um pouco além do que a gente vê nas matérias, nas notícias, que é muito superficial. Então a gente tenta aprofundar um pouco mais e discutir, debater aqui diversos temas. E aí, bom, pessoal, como a gente sempre fala, por favor, enviem e-mail, até no nosso Instagram também, pode enviar. Fiquem super à vontade aí, que a gente está aberto para receber sugestões, críticas, para a gente estar melhorando. O e-mail, vocês sabem, é o carteira arrobaempiricus.com.br. Vai ser um prazer receber lá. Bom, aí, normalmente, eu fico pensando alguns dias antes assim, poxa, o que a gente pode falar do place your bets? A gente normalmente decide na semana, ali um pouco o tempo antes, pensando o que a gente pode agregar um pouco mais. E aí uma coisa, eu me lembrei, porque a gente recebeu um e-mail de um assinante falando assim, Ah, eu queria, sobre determinado assunto, sobre determinada empresa. E aí a gente mandou uma publicação que era de um mês atrás. E aí o assinante, pô, mas está ultrapassado. Então, assim, eu tendo a achar que as pessoas têm um pouco essa percepção, de só porque o assunto foi posto, foi publicado há um mês atrás, dois meses, até seis meses atrás, significa que ele já está velho, né? E eu acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que a prova disso é uma publicação, uma live, na verdade, que a gente fez em meados de 2019, já faz mais de um ano, sobre ouro. E, na verdade, atual. E, nesse sentido, eu vou até aproveitar, Fernando, quando eu estava escrevendo agora a nossa publicação, primeiro, começo do mês, a referência que eu fiz, na minha cabeça, foi assim, poxa, como nós estávamos em dezembro de 2019, né? Parece que faz um ano, parece. Porque a referência é exatamente a mesma, a filosofia é exatamente a mesma, né? Você olha o que a gente estava esperando para o final de 2019, é exatamente a mesma coisa que a gente espera agora para o começo de 2021. É, para o final de 2020 e começo de 2021, enfim, né? As perspectivas são as mesmas. E é muito interessante porque, assim, acho que o conhecimento acumulado e a vivência jogam muito a favor, né? Acho que não só do investidor, mas das pessoas em geral. Então, você vai acumulando bagagem, vai acumulando experiências, e aí você vai ficando mais afiado, né? É, vai chegando nos 40. Algumas pessoas, algumas pessoas. A gente está longe aqui, né, Kai? Eu estou tranquilo, não falo nada para vocês. Pois é, então. Mas eu acho que isso é muito interessante. E aí eu comecei a refletir sobre essa questão, né? Poxa, só porque a gente passou uma semana e está velho, só porque passou uma semana e não presta, muito pelo contrário, né? Vale a pena você estar sempre reforçando, lendo, estudando, mesmo materiais antigos, que aí você vai solidificando o seu conhecimento, né? E aí, depois de ficar pensando sobre isso, eu falei, pô, por que a gente não fala, então, da semana do investidor 3.0, né? Que foi semana passada, e eu acho que muita gente não deve ter conseguido ver, porque foram mais de 25 lives ao longo da semana, né? Então, sei lá, 5, 6 por dia, às vezes. E aí eu pensei, pô, a gente pode, de repente, tentar dar uma consolidada, pegar o que cada um gostou mais de cada tema, de cada live, ou a live que mais gostou, o que que aprendeu e tal. E, assim, muito desse aprendizado vai para a vida, né? Então, foi mais ou menos nessa pegada aí que eu, a proposta dessa semana aí, desse podcast, a gente tentar costurar aí o que a gente, os insights que a gente conseguiu capturar, como linkar para o mundo dos investimentos, e, enfim, como a gente pode melhorar e aprender com todos esses insights. Legal, então, vamos embora, vamos embora. Acho que é bem produtivo. Também gostei. Pode dar a primeira opção, a sua primeira dúvida aí, primeiro tema. Querem que eu comece, ou vocês começam aí com... Manda bala, você que escolheu ali, agora passa as honras. Então, vamos lá. Eu até já tinha conversado com vocês sobre isso, né? Assim, é óbvio que o foco principal foi investimentos, a gente é uma casa de análise, a Vitria é uma casa também do mercado financeiro, enfim. Mas um tema que eu achei muito interessante, e eu acho que pega muito na questão do investidor, e testou muito a convicção esse ano, principalmente ali em março, abril, foi a questão comportamental, né? E aí, de todas as entrevistas que eu assisti, né? Foram praticamente todas, o que mais me chamou a atenção foi o do Amir Klink e do Zé Roberto Guimarães. O Amir Klink, acho que dispensa... Acho que os dois dispensam comentários, né? O Amir Klink tem um livro super legal, que ele faz aquela travessia no barquinho. É, pois é, super legal. E o Zé Roberto Guimarães, ele é super ganhador no vôleibol feminino e masculino, tanto jogando quanto técnico, né? Então, dois caras super ganhadores, super vencedores na vida, mas que, com certeza, passaram por momentos de fracasso e de insegurança e, de alguma forma, usaram esses momentos para melhorarem, né? Porque, no final, é isso, né? Você tem que usar esse momento de maior desafio para você conseguir melhorar. E aí, tem um tema que eu achei muito interessante do Amir Klink quando ele falava de planejamento, né? Porque, assim, no esporte dele, né? Que é velejar e ficar vários e vários dias sozinho, né? Sei lá, quatro meses sozinho, né? No barquinho e tal. Você necessita saber, primeiro, tomar decisão sobre pressão várias vezes, né? e ser flexível o suficiente para se adaptar e mudar o seu planejamento, né? E eu acho que isso na carreira do investidor, você lida diariamente com isso, porque você vê a cotação subindo e caindo e você não vender ou não comprar uma decisão, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, a gente viu a Eneva ontem caindo 8%, você não vender a Eneva ontem foi uma decisão, né? E você tem que tomar aquela decisão ali será que a tese acabou ou será que é só uma oportunidade de mercado, né? Então, tem uma série de fatores que a gente consegue ligar o aprendizado que esses dois caras muito bons têm nos seus respectivos esportes para o mundo de finanças. E aí, quando ele fala de planejamento, eu achei um negócio muito legal que ele conta a história que ele gosta de viajar de carro também, né? E aí, ele fez uma parceria com a Honda para ir quatro carros lá para o Chile. E aí, o que ele conta é que chegou um engenheiro da Honda para ajudar eles no planejamento e tal e deu um book tudo detalhado de 250 páginas sobre o que deveria ser feito, onde parava, onde comer, tentando planilhar a empresa. Eu tenho controle sobre essa empresa, né? No nosso mundo de investimentos é isso. Eu tenho controle e esse é o planejamento que está tudo aqui perfeito e vai subir 1% ao dia e ela vai valer o valor do meu upside perfeito que eu defini ali. No mundo de investimentos era essa conexão, né? E aí, o que ele falou? Ele falou, cara, assim, isso muda toda hora. Isso muda todo momento. O meu planejamento muda cinco vezes ao dia. No caso, no nosso mundo de investimentos, o preço e o valor intrínseco da empresa não muda diariamente, mas, assim, muda com uma certa frequência porque saem as notícias, às vezes, ruídos, às vezes, notícias que realmente fazem sentido e que deveriam realmente mudar o valor intrínseco dessa empresa, né? Então, assim, como lidar com essas coisas, né? Com essa imprevisibilidade, com essa necessidade de controle, mas você não consegue controlar e tal. Então, assim, para começar, eu queria jogar esse tema aqui para a gente debater um pouco porque eu achei bem legal ser pertinente, assim, a história dele. Para a gente aqui é muito sangue, suor e lágrimas, né? A gente estava já falando disso mais cedo por causa de outra coisa. Preparação, né? É você sentar a bunda e pesquisar e estudar ler criar ideias tentar criar insights, né? Eu acho que tem uma coisa que tem tudo a ver com essa questão da preparação e tem tudo a ver até com o evento que é o conhecimento. todos os caras que falaram na semana passada tem uma bagagem enorme, cada um, cada qual ali no seu quadrado, mas uma bagagem enorme de conhecimento, né? Todos muito bem preparados para aproveitar os percalços do meio do caminho, né? Transformar percalços aí em soluções, né? Enfim, eu acho que para quem surfa bem no mercado financeiro é aquele cara que dá um passo além, né? Ele vai além das necessidades básicas, das invenções básicas, né? Da tese básica. É o second level thinking. ele tem que chegar no segundo tem que chegar no segundo nível antes de todo mundo, né? Ele tem que pensar coisas que às vezes até a empresa não pensou, né? De vez em quando a gente cai em umas armadilhas dessas, né? A gente vai conversar com algumas empresas e a gente já está pensando tão lá na frente que o pessoal do RI, às vezes pela correria, enfim, não chegou ainda no mesmo racional, né? Eles têm delineado uma linha mestra para conduzir qualquer conversa com o investidor e o investidor já está muito na frente já pensando onde esses caras podem chegar. A gente vê bastante isso acontecer, né? Essas reuniões que a gente já teve a gente já passou por isso, né? O cara olhar para a gente e falar assim pô, não é? É mesmo? Então pode ser esse caminho bom. Isso é muito interessante, né? Só para complementar, João, o second level thinking, né? Que o Howard Marks fala. Você tem o first level é o que está ali na sua cara, você leu a notícia, né? Ah, tal empresa comprou determinado ativo, então está estudando determinado ativo, então é bom, né? Esse é o first level, que é aquela leitura mais rápida, mais intuitiva. E aí o second level seria assim, deixa eu pensar um pouco mais, né? Qual seria a derivada disso? Ela compra, mas de repente ela se endivida muito, será que ela vai ter capacidade financeira, né? Tentar esticar um pouco a corda e amadurecer mais o pensamento, né? Que daí que vai vir um insight, ó, puta, de repente é uma cagada isso, né? Não, e você para para pensar na Mirklink, né? Bom, como um cara que planeja, muito provavelmente ele deve ter pensado em coisas bem bem singulares, sei lá, a cordinha da boia do barco tem que ficar do lado direito porque na hora que eu estiver passando por essa situação, a cordinha está desse lado. Então, assim, o mapa tem que ser muito bem montado, isso é preparação, né? É o estudo, é a análise das situações, eu acho que quem surfa bem no mercado financeiro é quem conseguiu ler o documento lá de 2018 e conseguiu fazer um paralelo com a situação agora, né? Quer dizer, a situação se repete talvez de formas diferentes, mas com saídas parecidas, né? Ou com ideias que podem ser acumuladas, né? uma de cima da outra. Eu acho que essa é a graça dos dois, né? Acho que tanto do Zé Roberto quanto do Emilio Flinck é mostrando exatamente como que dá um passo além, né? Um pouco mais além. E ele falou uma frase que eu achei sensacional, que ele fala assim, planejamento é um processo vivo, não pode ser definido em uma planilha. Eu falei, ponte, está aí. É isso que... É, eu concordo, mas eu, como um bom engenheiro... Tudo bem, eu não sou tão bom engenheiro, melhor financista talvez, também não sei. Não, certamente melhor financista que engenheiro. Mas ter pelo menos um direcionamento é legal, né? Não dá pra gente também achar que toda hora a gente vai mudar a direção da nossa vela, né? Com certeza. Tem que ter um pouco de... Tem custo, né? Porque o mercado financeiro tem custo você mudar a vela toda hora, né? Esse é o grande ponto. É, assim, até ele fala... Você segue uma tendência, né? Mas eu acho que traz muito o que a gente estava falando no começo que a Tessa citou, João. Parece que faz um ano que é dezembro de 2019. mas de lá pra cá teve uma... A gente ganhou uma bagagem um tanto quanto maior do que apenas um ano, né? Se você comparar o ano de 2019 com o ano de 2020 a quantidade talvez de aprendizado ou até experiência que o investidor teve em 2020 acaba sendo maior. E acho que, assim, a primeira pergunta que eles fizeram pro pessoal lá, pro Zé Roberto foi assim como treinar pra essa questão de improviso ou se planejar pra você fazer algo, assim, de última hora algo desafiador e essa é uma pergunta muito difícil de responder e a verdade é que a coisa que mais influencia nisso é a experiência, né? Então você já ter passado por coisas semelhantes te ajudam a você superar pra um desafio de última hora que você tenha, né? E isso não só se mostrou fato nessa entrevista mas também com o Jacuzzi que eu achei que ele tratou muito de eventos anteriores falou bastante disso o próprio pessoal de multimercado lá o Rogério Xavier e o Carlos da Capital falaram bastante sobre eventos passados e eles acabam trazendo um pouco disso pra o investimento atual deles e como eles lidaram com a pandemia com a pandemia óbvio alguns não acertaram e alguns acertaram diante do contexto mas sempre tem uma base atrás disso é verdade eu acho que esse eu acho não posso falar pra um monte de gente esse ano foi muito diferente em termos de experiência até o nosso querido Warren Buffett sofreu nessa crise e ele talvez seja o cara com a maior experiência dos mercados financeiros hoje em dia digo atuando ainda um cara atuante ainda então nem a experiência foi capaz de salvar ele a gente viu que dessa vez foi realmente um processo que simplesmente não estava descrito em nenhum livro texto ou em nenhum livro de conhecimento geral e eu até risco a dizer que assim de repente o conhecimento e o paralelo que o pessoal tentou fazer com com pandemias anteriores epidemias no caso anteriores que foi o caso da SARS meio que atrapalhou porque a SARS acabou ficando presa ali no sudeste asiático controlada no sudeste asiático e no caso o covid acabou se espalhando primeiro para a Europa e depois para o restante do mundo essa semana eu estava estudando um pouquinho também sobre uma das empresas que eu recomendei na outra série internacional as melhores assuntos do mundo por um acaso é uma empresa de turismo eu estava olhando um pouquinho os remarks as anotações que o CEO da empresa fez em 2019 no final do ano de 2019 na verdade quando ele publicou seus resultados e aí quando ele publicou seus resultados ele já sabia que tinha alguns problemas relacionados ao covid e uma coisa que foi engraçada foi que assim a empresa capturou aquilo em dezembro de 2019 nos seus resultados então o crescimento do volume de reservas foi muito pequeno no último trimestre do ano porque a China parou a China parou muito antes do que o resto do mundo e aí é o que você está falando ninguém deu bola porque todo mundo achou que aquilo fosse ser controlado e que fosse se dissipar e aí quando ele veio quando ele trouxe esses resultados para o público ele já estava com uma outra cara ele já estava com um pouco de medo do que poderia acontecer no primeiro trimestre do ano e logo em seguida veio a crise e pandemia etc e tal então é engraçado assim quando você olha a retrospectiva quer dizer um cara que também tem uma experiência um cara antigo na indústria acho que ele assumiu o cargo da empresa o cargo de CEO há muito tempo e mesmo assim ele não consegue ali enxergar o que poderia vir pela frente então assim esse ano foi um ano que o preparo nem o preparo foi o suficiente talvez a Mirkink tivesse pegado uma onda daquelas gigantescas e tivesse tido que voltar para a África é mais ou menos isso mas aí que está aí depois primeiro o choque acho que todo mundo sofre obviamente tem pessoas que tem sorte até alguns gestores de multimercado falaram assim no dia anterior eu vendi por outro motivo e acabei dando sorte acho que todo mundo tomou choque mas a diferenciação veio depois do choque você conseguir através da sua experiência e capacidade de análise conseguir entender quais são os setores das empresas que vão conseguir se diferenciar e aí tem até bons exemplos disso de empresas que estão na nossa carteira que realmente surpreenderam não só os acionistas mas como os controladores não sei se vocês lembram a Stone demitiu 20, 25% do seu corpo de funcionários ali em março abril e poucos meses depois contratou todo mundo já está com mais gente do que antes o jogo virou o que eu acho que é relevante e aí o que faz parte de um bom preparo é justamente a questão de você se planejar também para esse tipo de evento não estou falando que você vai fazer um movimento para acertar o tipo de evento mas simplesmente você vai se planejar para ter recursos sempre quer dizer eu entro aqui um pouco naquele tema de previdência que a gente estava até discutindo um pouco mais cedo que é você poder aproveitar esses momentos ruins por meio de uma recorrência de repente de investimentos quer dizer o cara que está preparado de verdade ele vai fazer isso ele vai continuar com aquela recorrência de investimentos e vai capturar todos esses momentos ruins que eventualmente se tornam lucros futuros positivos lá na frente então sobre essa ótica vamos dizer que o bom Amir Klink ou o bom José Roberto é o cara que vem aos poucos cavando ali o seu toquinho a sua proteção vai montando ali o seu corpo de proteção e acho que um exemplo do que o Fernando falou em relação a Stone mas acho que um exemplo até ainda mais propício que tem a ver com o evento é o Santander porque inclusive o Sérgio Real deu a entrevista na quinta-feira aliás pessoal todas as entrevistas estão disponíveis no canal do Youtube da Empiricus e também na página do assinante então a gente está falando algumas aqui você consegue ver se você ainda não viu você consegue vê-las lá no canal ou no site da Empiricus mas enfim a questão do Santander que o Sérgio até comentou bastante que é o fato do Santander ter sido um tanto quanto mais agressivo do que os outros bancões do começo da pandemia eu até não ousaria agressivo eu ousaria até mais ousado por ter segurado um pouco a questão das provisões enquanto os outros bancos machucaram um pouquinho os balanços desde o primeiro segundo por conta disso o Santander foi um pouquinho mais leniente em relação à pandemia conseguiu manter mais dinheiro na sua operação e com isso vamos dizer não é que abriu vantagem mas nesse curto período de tempo conseguiu uma operação melhor capitalizar mais nessa recuperação econômica que está vindo ainda não é concreta mas que desde o choque em março e abril está voltando e o Santander é o que mais destaca porque travou menos dinheiro no seu balanço e ele fala bastante sobre isso na quinta-feira e também está disponível lá no canal o ponto que o João falou que eu acho que é interessante que você precisa se preparar mas sem saber como vai ser o futuro então é meio que aquele o X não é o F de X então assim você não vai tentar saber o que vai acontecer daqui a 10 anos mas você precisa ter seu portfólio preparado diversificado balanceado para que caso haja vários cenários você esteja exposto e consiga surfar bem esses cenários e aí isso eu lembrei do e-mail da Previdência que a gente recebeu do Felipe até queria ler ele aqui que a gente pode aprofundar e responder ele que foi até uma sugestão de podcast então a gente já vai com ele o que ele fala ele fala poxa uma pessoa que já tem conhecimento já faz assinatura da Empiricus e tal já acompanha a série faz sentido investir em Previdência Privada em outras palavras os benefícios tributários da Previdência compensam alguma vantagem que ele teria se ele estivesse operando sozinho o que vocês acham aí sobre isso eu acho que sim eu acho que compensa compensa porque o investimento em uma Previdência Privada por vezes vai tirar pra caramba qualquer viés que porventura pode acontecer é aquilo a gente está falando aqui você está preparado vamos lá eu estou preparado mas eu continuo com o meu viés eu estou lendo estou estudando todo dia mas eu ainda tenho o meu viés então imagina num evento extremo de novo que eu não consigo que a minha emoção passe à frente não consigo fazer uma análise fria dos números muito provavelmente eu posso agir na contramão do que eu deveria agir e você caminhar com uma Previdência na verdade vai ser positivo porque você vai agir exatamente contra o seu pensamento naquele momento se vai ser bom lá na frente não importa porque na verdade assim se for ruim lá na frente beleza porque você ganhou muito na tua outra ponta se for bom lá na frente você está tranquilo provavelmente você ganha nas duas pontas esse é o grande lance então a Previdência ela tira um pouco desse viés de investidor de conhecimento de ansiedade eu acho que é muito positivo tem um outro um outro ponto que eu acho que daí os fundos de investimento carregam mais e as pessoas físicas às vezes esquecem um pouco dessa questão é que num fundo de investimento você não está investindo sozinho necessariamente você está sempre investindo com mais gente junto o que eu quero dizer com isso todo dia entra ainda mais em fundos de Previdência aí fica muito mais claro todo dia entram na carteira novos recursos e os novos recursos assim não importa muito se esse novo recurso é seu ou não o novo recurso vai para o mesmo vamos dizer pacote vai para a mesma empresa um fundo de investimento não deixa de ser uma empresa e essa empresa está comprando todo mês novos ativos para a sua carteira né então você de certa forma está ampliando o estoque de produto de ativo de ações renda fixa fundo imobiliário enfim você está aumentando aquele estoque ao longo da sua vida ou seja você está potencializando a remuneração que o fundo vai receber tudo bem você tem só uma fatia relativa àquele fundo que isso vai aumentando também porque a Previdência a ideia é que você vai aumentando todo mês mas você a hora que tem mais gente com você mais recurso que está caindo ali dentro do fundo é uma coisa que às vezes as pessoas físicas que não gostam de investir em fundos esquecem porque por vezes a hora que você não investe em fundos ou faz um único investimento no fundo você esquece que esse fundo ele está ganhando está ganhando mais captação ele está crescendo e tem mais gente com o grande dinheiro tem mais recursos tem mais ação lá dentro o negócio é maior está crescendo sempre isso é positivo para o investimento da pessoa física no longo prazo você não fica em uma posição única então eu acho que a Previdência além da questão tributária que é muito relevante muito importante ela tem esse caráter de potencializar os seus recursos e assim eu acho que o pessoal no passado tinha uma tinha uma ideia de que Previdência era ruim eu acho que muita gente ainda tem um pouco dessa dessa visão e acho que de certa forma até com alguma razão que no passado você tinha uma Selic de 10% e aí o fundo cobrava 2, 3% investindo em taxa de administração investindo tudo em título do tesouro até assim o estoque de Previdência hoje mais de 90% passou em renda fixa primeiro tem isso então assim os fundos ali dentro de renda fixa de Previdência normalmente são fundos que são ruins a taxa historicamente era alta porque Selic era alta a pessoa não se importava eu achei também até um pouco de falta de conhecimento financeiro de estudo financeiro os fundos de Previdência sempre foram contrários na verdade ao seu propósito eles os fundos de Previdência no Brasil sempre investiram no curto prazo eles nunca pensaram no longo prazo eles sempre investiram no curto prazo e poxa a hora que você está investindo na Previdência você tem que pensar no longo prazo então os fundos de Previdência sempre investiram em títulos do Tesouro Selic e pior aí cobrava uma taxa de administração altíssima e a rentabilidade despencava ou seja sempre foram armadilhas armadilhas para o investidor e também tinha um desincentivo para o gestor porque antes ele não podia cobrar performance sobre os fundos de Previdência então o gestor que é bom não fazia muito sentido ele fazer um fundo de Previdência que ele não vai ser remunerado por aquilo e aí com a mudança de legislação você começa a ver alguns caras bons entrando e alguns fundos bons sendo criados então esse mix que antes acho que era quase 100% renda fixa começa a diminuir mas o estoque continua altíssimo em renda fixa as taxas que eram gordas muito em administração começa a reduzir e você começa a botar taxa de performance que é super legal porque você está alinhado com o cara e assim eu acho que até a gente tenta trazer essa questão do conhecimento financeiro de estar ajudando as pessoas a investirem melhor a conhecer novos produtos produtos bons e aí com isso existem hoje previdências muito boas isso aí a gente pode citar aqui as previdências da PITRO agora não tem nem o que falar são estratégias que visam no longo prazo se a gente precisa ter por exemplo um título público dentro da estratégia vai ser um título público longo é o que faz sentido hoje até acho que é um vetor que vai trazer muito retorno para todas as carteiras a gente carrega isso no carteiro empírico também a gente chega aqui isso no longo prazo o juro real na casa dos 4% agora é coisa para caramba o mundo todo está zerado ou negativo aqui a gente tem um de 4% com título do tesouro então risco baixo a gente vê bastante atratividade e assim acho que tem dois benefícios da previdência que são assim matadores um é o sucessório então ele não entra lá no inventário e aí você usa o recurso que está na previdência em causa de morte você usa para pagar lá o ITCMD custos com advogado e tal e você consegue recuperar o inventário isso é excelente e também a questão tributária então ele tem menor alíquota de imposto se você pegar a tabela regressiva então também se você botar num prazo alongado acho que faz super sentido só para complementar porque na pergunta dele eu achei interessante que ele fala será que os benefícios tributários compensam as vantagens de operar sozinho então assim eu acho interessante que ele bota que operar sozinho parece que só tem vantagem mas pode ter muita desvantagem também se eles puderem comentar um pouco sobre isso também que eu acho que é legal eu acho que acabei falando ali quer dizer você vai ter muito mais viés a hora que você está operando sozinho e esse viés ao operar sozinho vai acabar pode acabar te matando os efeitos são bem mais claros da questão comportamental quando você está operando sozinho é e assim para também reunir tudo que a gente falou o que a gente considera que talvez da Empiricus em termos gerais é que a previdência é um dos principais pilares de alocação patrimonial de um investidor então tanto pelas questões tributárias e sucessórias principalmente quanto pela característica de diversificação que ela pode gerar para o seu portfólio tanto pela melhor qualidade dos produtos que a gente tem hoje muitos dos gestores que participaram do evento da semana passada tem fundos de previdência que inclusive estão em diversas plataformas diversos fundos e planos da categoria então o que o Fernando falou é verdade há 10 anos atrás o pessoal não gostava de previdência e talvez tinha razão hoje é o inverso e é óbvio que assim tem casos e casos a gente está falando aqui em termos gerais porque às vezes essa questão do benefício tributário sucessório não tem em todos os estados do Brasil às vezes alguém prefere ter para o perfil do cara ou para a idade do cara é muito melhor você ter menos previdência agora em percentual do patrimônio do que lá para frente entendeu então é algo que também a gente fala está falando aqui em termos gerais não necessariamente você deve investir na previdência hoje sabe mas é bom você ter isso no seu planejamento entendeu é bom ter no plano e tem para aqueles que podem se dar o luxo de esperar bastante tem o próprio PGBL que de certa forma vai recuperar uma parte dos seus recursos que você pagou para o governo ao declarar ao declarar ele no imposto de renda na declaração de ajuste é uma estratégia até 12% da sua renda tributável você pode abater eu acho que é uma estratégia que é viável que é legal enfim legal vocês querem trazer alguma outra entrevista quero quero sim na verdade eu eu me atentei bastante nas entrevistas de mercado justamente para para a cabeça funcionar né a cabeça putz eu acho que os caras que vieram falar são caras que tem uma mega experiência e além de experiência tem esse conhecimento embutido assim essa questão desses caras serem fora da curva por um lado é muito bom eu acho que é super proveitoso para quem está começando escutar esses caras é muito legal mas por vezes pode soar um pouco vamos dizer assim aqui eu vou parecer meio agressivo talvez mas pode parecer exagero até não é nem exagero a palavra que eu quero dizer mas assim esses caras eles sabem tanto e tem esse guia fora da curva mas eles deixam de lado muita coisa que está acontecendo no mundo então eu queria assim uma palestra que eu gostei para caramba foi do do cara da salesforce né ele ele é CEO eu acho do salesforce acho que ele era head de inovação né head de inovação né e assim o que eu acho que é divertido esse cara ele é fora da curva dentro do quadrado dele né talvez ele não seja um cara de mercado financeiro que está olhando a macroeconomia do mundo etc e tal mas ele dentro do quadrado dele domina muito as ferramentas né e domina na verdade ele dita para onde vão aí os usos e costumes da tecnologia né então o salesforce pô uma das grandes empresas do globo eles acabaram de comprar o slack né o slack é uma ferramenta aí também é de produtividade né como o zoom enfim como o microsoft teams e e aí o crm a salesforce ela vai grudar essa ferramenta dentro dela justamente tentar ampliar os seus mercados etc e tal e bater de frente com a microsoft né mas eu achei muito legal essa essa postura dele né de falar assim poxa a gente está tentando identificar novas ideias toda hora né toda hora toda hora né então dentro a gente fala assim do cara que está preparado né o Amir Kling etc e tal aí vem um cara de tecnologia e fala assim meu eu estou usando essa minha bagagem para tentar achar caminhos para tudo quanto é canto né uma coisa muito interessante João dessa entrevista dele que ele falava assim é era algo como assim você tem que entender é o motivo por trás do do cliente que está usando aquilo né essa ferramenta né você tentar ir mais a fundo né não é só assim ah ele está usando ele está usando o Teams mas tentar entender o contexto porque às vezes o que o cliente está procurando ele não sabe o que ele está procurando né era isso assim o cliente às vezes ele não sabe o que ele está procurando e se você identificar o que ele quer você consegue fazer uma ferramenta ou propor um produto que nem ele sabe direito o que ele quer né acho legal é e que legal que assim uma serenha as forças gigantescas ele consegue justamente entrar nas grandes empresas né tem uma atuação bastante intensa né conhecendo bem o produto da outra empresa ajudando realmente as empresas a ganharem espaço nos seus mercados né eu achei que foi uma palestra muito legal assim muito marcante e eu acho que a gente deveria olhar um pouco mais para os nossos empreendedores brasileiros e prestar um pouco mais de atenção nisso até um questionamento né nesses últimos dias aí saíram algumas ofertas enfim por fintechs né e muita gente até de casa aqui né levanta a mão e fala mas como tudo isso e poxa às vezes você olha o brilho no olho desse empreendedor né ele é tão grande tão grande que o cara simplesmente assim o cara é uma máquina ele não vai parar né então eu acho que você olhar um pouco para o pessoal da Salesforce e olhar aqui dentro para o Brasil tem alguns exemplos né você vê o Fred Trajano da Magalu o CEO da Magalu falando sobre a empresa o cara tem um brilho no olho tremendo né você olha o próprio pessoal da Stony quando a gente conversa o pessoal super empolgado motivado o pessoal do Mercado Livre de certa forma também o CEO fez uma live recente aí no Valor Econômico né também o cara com brilho nos olhos tremendo vendo aquele negócio crescer e avançar bem que essas já são grandes empresas mas tem várias pequenas aí que estão espontando na bolsa e que às vezes nem estão na bolsa né a gente não tem nem como falar né o maior exemplo está em casa o chefe brilha o olho dele né toda vez que ele mostra para a gente um caminho mostra para a gente uma solução mostra o que a gente está o que a empresa está fazendo então são coisas que assim às vezes a gente vê isso nos caras lá de fora e a gente esquece de olhar para dentro mas aqui dentro está acontecendo também né então acho bem legal entre o pessimismo né de alguns geniais né convenhamos o painel de multimercado foi um painel que contou lá com o Rogério Xavier com o Carlos com o pessimismo clássico principalmente em relação ao Brasil até o Jacuzzi né o pessimismo clássico em relação ao Brasil que por vezes esquece até a própria essência né o Jacuzzi ele falou duas coisas assim duas coisas interessantes né ele falou assim ah estou pessimista com o Brasil ele falou deixou claro né explícito por outro lado ele falou assim ah mas em 1983 olha só quando a gente fundou lá o Pactual a gente se virou e parecia o Siri bailarino ele falou Siri bailarino e aí você olha assim não aposto que o brilho no olho desses caras era tremendo e pouco importava o que estava acontecendo nos mercados ou enfim na economia brasileira eles simplesmente cresceram né e eu acho que a gente começar a olhar pro mundo e olhar pra alguns cases aqui encontrar isso vai ser meio chave até pra gente ter sucesso em investimentos né é isso aí e você até falou da Magalu e o Maurício Bittencourt da Velt inclusive citou o Magalu as a Service nesse papo foi muito papo de rotation essa essa live mas eles acabaram convergindo praticamente todos acabaram convergindo que assim a gente está focando nas empresas que vão ser vencedoras no longo prazo e nesse contexto até acho até que o Jacuz falou um pouco disso nesse contexto atual óbvio que você tem uma recuperação de alguns setores que ficaram pra trás nesses últimos meses mas quem vai ser topo do índice daqui 5, 10 anos serão as empresas que estão inovando aí que já estão vencendo há algum tempo e que se destacaram então toda e o Maurício Bittencourt até citou você fez essa relação com meu eu não estou querendo assim dar um passo pra frente eu estou querendo atravessar o oceano com o meu portfólio entendeu então atravessar o oceano com a velha a velha economia talvez não seja o melhor momento apesar de estar ter um rotation aí que está surtindo efeitos no mercado então eu achei interessante essa conversão que eles fizeram e até pra trazer um pouco também com o que a gente está vendo na bolsa hoje e dando um exemplo dessas empresas que você citou Magazine falando bastante falando de Mery também então eu acho que esse foi também foi uma uma live super interessante pra quem gosta de ações acho que tem bastante didática também é eu comparo plenamente e reforço lá em 2018 tem lá uma tese de um carteiro empírico se quem quiser voltar e a palavra qual vai ser o maior setor da bolsa em alguns anos uma coisa uma coisa interessante que circulou no mercado inclusive até o próprio pessoal da Stone ouviu isso quando eles abriram capital falaram assim pô esses caras vão dar a volta nos gringos né tipo eles vão botar uma valuation alta essa empresa né assim tal 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 e aí na verdade o que as pessoas não entenderam é a capacidade por exemplo era a capacidade da empresa e acho que Magalu no caso é muito parecido nesse sentido de levar de levar pro seu cliente coisa que o cliente não tava nem imaginando que ele poderia um dia hoje o cliente Stone ele não precisa de banco o menor né isso vai evoluindo com o tempo mas hoje se você é uma padaria você não precisa de banco você pode fazer tudo com eles né isso o cliente Stone ele nunca pensou sobre isso e assim você cria uma facilidade de enorme porque você tem processos todos sem fricção né porque é tudo da mesma empresa tudo bem mais fluido num preço muito mais em conta né então e aí o João e o Kai vocês comentaram Magalu Mercado Livre algumas empresas assim que tem conseguido através desse tipo de atributo conquistar mais clientes ter um pouco mais de frequência de utilização e tal né e isso tem refletido aí é nos seus preços né assim acho que aos poucos as pessoas estão identificando a qualidade desse tipo de empresa que tira da cartola assim de repente uma uma funcionalidade que vai ser é que vai ter um 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 valor imensurável pro seu cliente a um preço baixo né bem mais baixo é isso e aí pra pra fechar esse racional que eu achei legal foi a própria palestra do Hendrick Bessenbinder né que é o cara lá que fez a live ali com o Rodolfo né e mostrando das empresas mostrando que todas as empresas tem lá o seu ciclo de bolsa né e aí ele vai mais para os Estados Unidos óbvio porque a bolsa dos Estados Unidos é muito mais antiga e ele mostra né que em determinados momentos algumas ações é é é é underperformaram pra caramba e o investidor poderia ter perdido até toda a sua riqueza o que leva a gente a crer que assim estratégias mais diversificadas são vantajosas enfim no longo prazo se você concentra a carteira de uma forma randômica ele até cita alguns estudos falando disso uma dama randômica que eu falo assim ele escolhe ações a esmo né imagina um gestor qualquer que não tenha conhecimento de causa que escolhe várias ações no longo prazo se ele concentrar né se ele tiver poucos cases no longo prazo ele vai ter uma carteira perdedora né e ele sugere que então para a maior parte dos investidores as carteiras diversificadas ou que sigam um benchmark que são mais saudáveis né mas ele fala assim mas isso não significa que não devam existir os bons investidores aqueles caras que tem alguma vantagem né eu acho que o ano passado foi repleto desses caras que tem algum diferencial de raciocínio né conseguem montar portfólios mais completos e ele fala de vantagens comparativas entre os próprios gestores né acho que ele deu uma palestra legal que amarra um pouco essa questão da necessidade de você estudar de você se preparar escolher cases certos não partir para uma aleatoriedade na hora de montar sua carteira né acho que foi muito legal assim também acho que é uma palestra que vale a pena assistir beleza 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 bom a gente já está meio que chegando no horário aqui eu tenho umas perguntinhas aqui para vocês até para dar um guia sobre o evento um filtro até para o pessoal vocês querem responder em relação às palestras para a gente finalizar fechado antes de fazer as perguntas eu vou pedir para o pessoal dar o like para seguir na plataforma digital que você acompanha e para compartilhar o PIB aí com as pessoas que você conhece lembrando que está disponível na maioria das plataformas gratuitas é feito a propaganda vamos lá para as perguntas né são poucas mas assim é mais para ter um para quem não viu principalmente até para quem viu para ver se o gosto está parecido mas eu queria que vocês falassem as três palestras que vocês mais gostaram aí do evento aí eu como eu falei eu acompanhei bastante as palestras voltadas de investimento não vou falar de ninguém da casa porque seria redundância para caramba aqui mas eu acho que essa palestra do 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 foi muito legal é o o o cara da 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 eu sei o esporte eu vou pegar o nome dele aqui enquanto o Fernando fala foi muito boa assim a palestra veio muito legal acho que dá gosto de escutar os caras assim que brilham os olhos falando de coisas novas de coisas que estão saindo do forno né e e aí eu gostei bastante da palestra do pessoal de equities dos grandes gestores sabe eu acho que é eu acho que o sempre legal eu escutar desses caras é que assim primeiro que eles estão rodeados de muitos analistas bons eles não estão sozinhos também né então eles estão escutando muitas coisas legais é e tira um pouco aquele vamos dizer gera pra gente né que tá acompanhando aqui o mercado também gera pra gente aqueles geram alguns contrapontos que faz o que a gente pense né então eu vou mais nessas menos filosóficas apesar das filosóficas terem sido legais também né algumas delas até me surpreenderam né então do 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 Giovannetti e o filho dele assim me surpreendeu que ele era filho dele não sabia acho que foi muito legal acho que acompanhando o João eu gostei muito do pessoal de equity e até a gente comentou na live que a gente fez com o pessoal da Vipio nessa quarta às vezes o pessoal tende a achar que assim quando você faz uma análise você fica fechado num quartinho e você faz um cálculo ali e é aquilo né mas na verdade é muito mais né você tem que conversar muito você tem que ouvir as teses contrárias as teses a favor conversar com a empresa né então você consegue tirar muito insight muito rico quando você faz esse tipo de interação e óbvio o estudo é super importante né mas acho que essa interação também é super legal então acho que foi legal ratificar algumas das nossas posições né com o pessoal de equity eu acho que assim as top 4 posições que o pessoal tinha a gente tem também acho que foi legal assim eu acho que a do Amir Klink e do Zé Roberto Guimarães como eu falei no início assim acho que foi bem legal por conta desse ponto que a gente conversou de planejamento de lei da supressão né essas coisas e assim acho que uma não teve tanta surpresa mas acho que foi super legal foi o Paulo Guedes né assim o Ministro da Economia prestigiou a gente foi no evento falou que acompanha o Carteira ele não falou que acompanha o Carteira ele não falou que acompanha o Carteira então eu suponho que ele acompanha o Carteira pô fiquei super feliz assim com essa acho que essa ida dele e o que ele representa acho que foi muito importante né embora seja super difícil passar as coisas e tal mas assim acho que acho que foi muito importante eu gostei é verdade é verdade não concordo é aliás um abraço pro Paulo Guedes que tá escutando a gente né porque assinante tá escutando é e assim se for repetido assim não tem problema pode responder mais rápido mas talvez qual dessas ou qual de outras vocês ficaram mais surpreendidos né positivamente ou negativamente até se quiser falar começa aí Fernandinho deixa eu pensar tá bom é eu já sei você já sabe a sua? eu já sei então vai lá eu tô pensando aqui ó só pra pra falar o nome do agora agora não tem a definição mas é Simon Mukherjee da Salesforce pronto Simon tá lá tá lá no YouTube né vocês vão ver lá quem entrevistou eles ele foi o Mioto e o Bazan então acho que bem legal não eu fiquei feliz com o otimismo do Rogério Xavier com os Estados Unidos eu também eu achei legal é eu acho legal porque assim de certa forma né eu tenho acompanhado bastante os mercados internacionais e eu tenho sido um defensor que a economia americana tá se reinventando e ganhando produtividade já faz 3 anos né e nesses 3 anos a gente teve um ano ruim que foi um ano que aconteceu uma espécie de rotation muito rápida o mercado despencou em 15 dias caiu 15% na bolsa americana rapidamente se recuperou e aí a gente teve anos muito bons né inclusive esse ano da pandemia né esse ano da pandemia as carteiras internacionais que eu toco pô estão subindo uns absurdos sabe totalmente e não tô falando de dólar tô falando em dólar elas tão subindo muito mais do que eu esperava que fosse subir então é e eu gosto de pensar que tem que tem um cara como esse que tradicionalmente é meio pessimista né olhando pros Estados Unidos e falando assim não pô tô bem construtivo ah mas as valuations tão caras será né então é isso importante né ele tá em Londres tem um pessoal abrindo o escritório lá em Singapura tem um escritório tava em Washington agora foi pra Nova York então assim é um cara que tá realmente com a visão né em 4 ou 5 continentes com uma visão bem ampla né eu acho que é legal pegar isso é boa e acho que aqui a pergunta bônus não tem aí mais pra vocês até sugerirem quem vocês gostariam de ver no ano que vem no evento da Empiricus da Vitor né fala um nome eu tenho vários na cabeça se vocês quiserem pensar é mesmo então vou jogar essa bola pra você ó o que vocês gostariam eu acho né se vocês toparem Fred Trajano seria interessante esse cara é bem legal eu acho super interessante acho que assim o clássico também é o Stubaker né então assim se for pra trazer gestor tem que trazer o Stubaker ainda mais depois do ano que vem né porque porque assim o ano que vem ele é um ano que eu não sei se não vai ser um Siri de bailarino sabe Siri bailarino né porque algo que tudo indica a gente tá começando no bull market né é e aí se a gente for por essa ótica quem vai ser vencedor ano que vem vai ser o cara que vai ser mais agressivo ou o cara menos agressivo né parece que é o cara mais agressivo né vai ser legal a gente discutir o ano que vem em novembro de novo né vai ser mais legal que esse ano com certeza é esse ano eu acho que bateu todos os recordes aí mas eu gostei das sugestões do Caio eu acho que assim é seria legal trazer um um cara legal assim de fora é que o Howard Marks aparece bastante mas é um cara que ele é muito legal né assim ouvir ele seria acho que seria bastante interessante de repente uma pessoa aí eu não sei direito teria que pensar que tem uma visão é mais da Ásia né que acho que carece às vezes um pouco pra gente o Ray Dalio tem né ele acompanha a Ásia há 40 anos mas acho que de repente é uma pessoa mais de lá uma pessoa de tecnologia de lá ia ser super bacana verdade é o cara do Alibaba né seria legal o Jack na verdade o Jack com o Fred pra discutir o pessoal do podcast Tela Azul né o Bazan turma lá e o Richard estão chamando recorrentemente o Yang Di né que é o presidente do Alibaba aqui no Brasil né é um cara interessante pra falar ano que vem né falar o que eles estão fazendo por lá e tal uma visão legal o Yang Di ele tem um trabalho muito interessante de acho que mais hobby né de fomentar o interesse pela China então assim impressionante a quantidade de coisa que ele mostra assim até de turismo de negócio tecnologia é bem legal acompanhar e vou te falar assim a gente já teve uma palestra aqui que eu acho que é genial enfim né que tem muito a ver até com o livro do do Harari né como Deus foi com o José Luiz Cordeiro ele fala sobre sobre futuro singularity etc e tal mas o ano que vem eu queria seria legal trazer alguém que falasse de genoma é uma coisa né meio wishful thinking assim mas porque a gente vai ser vacinado provavelmente com vacinas enfim que estão usando essa tecnologia né e talvez seja um grande sucesso ou um terror tá pelo amor de Deus vai ser sucesso vai ser sucesso vai ser sucesso sucesso isso aí vamos terminar todo mundo chorando agora não não sucesso sucesso pelo amor de Deus bom é isso então né pessoal acho que a gente até estourou um pouquinho o tempo mas acho que o papo foi bem legal acho que deu pra resumir um pouco pelo menos a visão de cada um sobre como foi o evento espero que o pessoal goste e assim como a gente falou no início eu acho que essas visões tem muita coisa que é atemporal que vai valer se você quiser ouvir daqui a seis meses vai estar bem atual ainda exato e já passamos a line-up do evento do ano que vem agora também já tá feita já tem um spoiler só precisa falar lá pro pessoal beleza valeu pessoal até então daqui a 15 dias tamo de volta um abraço valeu pessoal valeu um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti